oi o jogo travou um bom começo, bom começo pra stream de hoje o jogo está travando oi gente, boa noite tudo bem com vocês? vou sentar e fazer o jogo funcionar de novo vamos indo Raidon olá Junicarma, olá 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 ahá agora foi, Godson olá carregar o jogo boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite cap braus braus parece barulho de interferência de tv oi boa noite estamos continuando o nosso game play de vídeo toda vez que eu falo no mesmo jogo parece que é vídeo e não vigil fica ai a questão da dificuldade na cara, tomei um counter do maluco como vão vocês? vocês foram de chuva, não de chuva real mas de chuva do jogo caralho, esses malucos dão muito dano é é um buscação é um buscação cambalhotagem sim, os rumores são verdadeiros vamos como é da dificuldade de jogo? tá interessante ele é fácil de um jeito que engana porque tipo, vocês estão vendo que os inimigos dão muito dano nos golpes então é muito fácil você deixar levar pelos combos pelos combos muito loucos e simplesmente sair tomando aparando dano com a sua cara sabe? mas eu to gostando da dificuldade é 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 menos jogou na lista? por que? Samir olá senhor Lucas o Dante aparece? quase tem tem combos aéreos nós temos combos já como a gente conversou eu to fazendo uma build de faquinha né então vou tem que ver isso ai tem nome de RPG? tem 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 cadê? Árvore de habilidade Que delícia isso aqui Como vocês podem ver Eu já abri quase toda a árvore De De faca Mas não peguei todos os níveis em todas as skills de faca Falta abrir uma skill e pegar Níveis adicionais na maioria Deles né Eu tô fazendo faca E esses talentos gerais Que é tipo mais vida, recuperar mais vida Tomar poção, essas coisas Judas 64, olá, olá Entro cambalhotagem e passo longe Loucura Eu tenho bastante cambalhotagem Eu não joguei Death's Gambit Mas eu tô gostando Esse estilo de luta, desse jogo Ele é bem Ágil, gostosinho eu achei Pelo menos com a faca Falta explorar Aqui pra baixo Foda que não tem legenda Do que significa as coisas né Não sei o que é esse bloco verde Aí Thomas Melo E Cesar Vader Muito obrigado pelo serviço Me dá drops Tem drops pra esse jogo? Vou honrar as tradições do povo antigo E o horário de 2008 com revista Boa sorte Sr. Lucas Boa sorte E tem o Slenderman aqui Aqui tem o moveset do Mimico Do Dark Souls Sobre o que é esse buscação? Você É uma Caçadora de monstros Uou E Na verdade Já rolou meio que um plot twist Na história Uou Uou Porque Eu meio que Fui pra um inferno Uma dimensão Da 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 satanagem E aí Eu meio que voltei Pro lugar onde eu tava Pra cidade onde eu tava Só que Só que É Ninguém lembra Que eu vim aqui Há pouco tempo Dropeiro da Eclisa no Eligor Qual que é o Eligor? Pô A Eclisa é bom pra caralho Complei um óculos novo Há quatro meses Acabou de quebrar do nada Devo aparecer na loja Que me vendeu Com uma arma de fogo Pra cometer o crime de ódio Sim Violência sempre resolve os problemas Te faz pensar Não faz? Pois é E agora Tem O mapa tá diferente Uuu E as pessoas não lembram de você Uuu E tudo diferente Os monstros somos nós E são Você é o seu próprio monstro Ai eu tinha pegado Só que eu morri Eu vim aqui e morri Haha Olha só que legal Eu tava jogando de tarde um pouquinho Eu quiquei na escada Jogo é tipo Smash Bros Sim 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 Tá vendo a pena pegar esse jogo? Eu não sei por quanto Quando ele tá custando Se vocês Averiguem pra mim O quanto ele tá custando Porque eu não sei Depende muito do quanto Ele tá custando Porque ele Tipo Eu tô me divertindo com ele Tipo Eu não tô jogando só Porque eu vou falar Dele no vértice amanhã Às oito e meia da noite No twitch.v Barra jogabilidade Assim como todas as quartas-feiras A não ser que seja na quinta Eu tô realmente Me divertindo com ele Sabe? Trinta reais Eu acho que vale Da outra vez eu entrei aqui E tomei uma bicuda Só por entrar Ou não foi aqui Eu gosto porque essa é uma waifu Que dá da giratória Da voadora giratória Lá tem dive kick Full dive E tem voadora Lá da voadora Da voadora e da slide do Megaman A ambientação é bem legal Na verdade Eu gosto Eu gosto da trilha sonora Gosto da ambientação Ela é meio terror Assim e tal Eu realmente gosto Manda aquele abraço Pro pessoal do Se masturbo He he Se masturbo O se masturbo Quais são as boas? É o Paula Paula A grande Nossa grande amiga Paula Tejano Vou tentar lembrar de outros Tem um áudio Pau erguido Pau erguido é bom também Tem um áudio Do Milton Neves É Que é um babaca O Milton Neves é um babaca Mas tem um áudio dele É Ele tá falando assim Ouvinte Sérgio Ouvinte Sérgio Pega no meu pau Aí os caras rindo Pega no meu pé Sacanagem Desculpa Mas era engraçado Ouvinte Sérgio Pega no meu pau Mas do Tengu Que não é dinheiro De Cajobre é de golpe É golpe É não É Às vezes é golpe É Sabe quando Eu tô triste Vocês lembram Vocês estavam aqui Quando eu comentei Que eu tava esperando Poder streamar De noite Pra poder jogar Gundam Né Porque Tava meio com medo De tipo Não encontrar Opa Filha da puta Tem uma classe de inimigo Que é babaca Em todo Em todo videogame Todo ele Que é o O cara da besta O crossbow guy É sempre um babaca É Eu comentei em alguma live Que eu tô esperando de noite Pra jogar Gundam Porque Teria mais gente pra jogar E tal Né No online Mas aí que aconteceu Hoje É Aparentemente Começaram Começaram Começou o Takedown O inferno De notificações De DMCA Que é notificações De copyright Por música Em streaming Da Twitch E aí O jogo do Gundam Né O Gundam Maxi Boost Tá cheio de música Cantada Licenciada Da série de Gundam Como é que eu vou jogar Essa porra em streaming Agora Vou ter que mutar o jogo Aliás Não só o Gundam Né Mas Jogos da Bandai De modo geral O que eu vou fazer Vai ser como mutar Só a música Mas aí Sem graça Então o pagode É pior ainda Porque Porque Na verdade O pagode Tem mais chance De dar problema Com o DMCA Do que Música de anime Vocês querem saber Mas assim Começou Aparentemente Começou hoje Tem muito streamer Gringo Reclamando De que começou Né Eu tava lendo hoje As notícias sobre isso De que começou O shitstorm De DMCA Hoje Eles avisaram Eles avisaram Faz tempo já Na verdade Que começou a rolar isso Mas hoje Começaram a realmente Começar A ter É A polícia Começou a bater Hoje Assim Na porta da galera Aí deu uma desanimada Pagode coreano Talvez Porra Eu fiz tudo isso De 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 progresso E eu morri Foi né Tá meio ano de tarde Aí eu perdi progresso pra caralho Que eu morri Um beijo Um beijo Senhor Um beijo Acabou as lives Do Nargita Hero Talvez Talvez tenha acabado Sabe o que eu tô Muito triste Na verdade Porque Outro dia A gente fez De tarde Aquela live Primeiro que assim Acabou minhas lives de Idol Né Também Provavelmente O meu Fiddle Fantasy Acabou Segundo Que acabou as lives De ouvir música Bater papo Que eu gostava muito Que eu fiz uma vez Achei mó legal Mas agora Nunca mais Mó bosta Karaokê também Entra em Karaokê não pode Também Boa noite Que o psicopata Olá Quantos pontos Eu tô de talento Seis Quero acumular Acumuladores Ah foi nesse Praide aqui Que eu abri a porta Tomei uma bico Na cara A vida Esse jogo Lembra Aqueles jogos Safados De shop Sim Vicente Pelegre Obrigado Pra você Ser venido De volta Ser venido De volta Vai Caralho Eu vou abrir Essa porta Ai Eu tomei Fui 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 Bobo Tomei De feliz Essa bico De na cara Ai Que eu não Não duvido Não duvide Da capacidade De grandes Empresas De não Não se importarem Muito com Seus pequenos Criadores Alguma dica Digo da época Para gastar Compone 40 Dinheiros Do Cut League Hades Outro dia Eu tava vendo Que uma mina Teve que tirar A música Do Batman Night Porque parece Que o Warner Deu saco Por isso Eu acredito Onde eu to Eu não sei Onde eu to Explorando Para baixo Ou para cima Primeiro Tomo aqui Já Caralho Eu não posso Fazer isso Preciso Eu não posso Tomar uma bicuda Eu também Então vou ter Gastar a minha Penúltima Tem rolo night Na época Eu não sei Gente Onde é que eu to Eu sumi Eu desapareci Pelo menos tem um save Disco Elysium Verdade Disco Elysium Disco Elysium é uma pedida Pedida belíssima Entendo processou A Pokeprincess Para ela mudar O nome da Twitch Ah é Eu acredito Eu super acredito Extremamente acredito Ai De novo Ai De novo Não Eu preciso ver o que tem ali Antes de descer mais ainda Caralho De novo Como andam as aventuras do rei Depois da sua vitória Eu terminei o jogo mais uma vez Caralho De novo De novo Fiz algumas tentativas Terminei o jogo mais uma vez Eu estaria jogando mais ele Se eu não quisesse Jogar esse jogo Para o Para o Vértice Eu tomei Eu tomei a bicuda Eu não canso de tomar a bicuda Incrível De novo Eu desisto Eu simplesmente desisto Consegui passar Parabéns para mim 10ª De novo Asa de um morcego Tô com medo Eita porra Eita porra Eita porra Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vim parar no lugar onde eu tava antes já Não, eu não joguei Blasphemous at all Nunca joguei Blasphemous Ah E agora eu posso fazer o caminho de volta Eeeh Quantos talentos? Talento 7 pontos de talento Você passa de nível bem rápido nesse jogo até Tá bom demais do Blasphemous É, o pessoal tava falando, falaram dele Num dos últimos vértices de jogos falaram do Blasphemous Noita não Quer dizer, não que eu saiba Mas parece divertido Eu vi algumas pessoas streamando no Ita E pareceu divertida Boa noite Augusto Saúde Boa noite Eita, tinha um bicho aqui, é Nem vi Nem vi Nem vi Caralho Tem uma língua, língua das profundezas Eu escolho o que vai ser esse o nome do bicho agora Língua das profundezas Lásti Belmonte Gravela sobre você é vencido de volta Ero do seu bicho Nem sei o que é O jogo é lançamento? Sim, R.H.L. Games. Sim, é. Imagina, cara. Imagina que eu pedi desculpa, cara. Não pedi desculpa, não, cara. Gigi Ludwig, boa noite, boa noite. Tem como você jogar em volta de acusar zero? Não em stream. Porque o combate dele encheu o saco, eu não quero jogar coisas de saco cheio, no stream. Sobre você ficar de saco cheio que seja sem arrastar vocês, você, sem arrastar você comigo para o mundo do saco cheio. Então eu prefiro jogar ele sozinho. E aí, Ser Cap's Lock, tudo bom? Tem um Dark Souls? Pois é. Quem iria, não? Que lków? Que l Hedgehog, obrigado pelo sub, Lucas Reboa. Obrigado pelo sub, sejam bem-vindos. A buscação no Twitter foi pro pessoal? Como assim? Isso é solzinho? É quase. Quase um solzinho. Cara, cheguei na casa do Hamilton. Que loucura. Eu acho que a coisa acerta lá pra cima, então eu vou descer primeiro. Tem um zumbi aqui. Socorro, tem dois zumbis aqui. Pelo menos um zumbi. Filho da puta! Tem outro... Língua, língua. Língua das profundezas. Tá com toda a cara de que vai ter um boss. Logo, logo. Nesta... Nesta caralha. Ai! Ah! Não! Ah! Ah! Não! Filhas da puta! Acho que não perdi tanto progresso assim. Acho. Bom, vou explorar pra cá agora. Não que eu acho que eu possa, porque... Tem altas línguas, as profundezas aqui. Não, não posso chegar. Não posso chegar. Caso do Hamilton. Não, isso aqui ainda não é a casa do Hamilton. Vocês que acham a pincel que o André não vai beber. Eu não duvido, eu só acredito vendo. O André só usa, só fala aquilo do, né, que ele só bebe durante a habilidade e tal. É só uma desculpa. Tudo desculpinha. Não. Não é? Não. 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 É, a Twitch acabou com o fim do jogo dele, isso é verdade Infelizmente não vai ter karaokezinho Na verdade é menos a Twitch, mais o Coronga, né? No fim das contas Porque como vai ser remoto É muito mais difícil fazer karaoke remoto Muito mais Ah Eu acho que o jogo até agora gostando TweetSings acho que ou é que a Twitch é abandonar o TweetSings Se já abandonou, ela vai abandonar ainda, mas eu já não sei o que vai acabar Comandante Hamilton Meu nome é... meu nome é o que? Tem um moveset igualzinho do Mimico do Dark Souls Esse Slenderman aqui Não, eu morri de novo Não, não Ah Ah Eu acho que eu vou... Comprar mais poção de pôr E é isso Isso é de Sandler Hamilton É isso, mano Falta que não tem pôr de equipamento nenhum, né? Isso que é triste Isso que é triste Eu posso forjar outra... essa outra adaga que eu ganhei E agora? Eu posso botar essa aqui mais três Que ela já tá com a pedra de veneninha Seria bom, né? Fazer com as pedras dos bonecos do Dynasty Warriors Por que essas chupinhas são todas em cima de... Chupinhas são todas em jogo desse Game of Souls? É uma ótima pergunta Ótima pergunta Podia fazer com as pedras dos bonecos do Diogo Habilitado também, acho Seria muito legal, na verdade E agora? É muito difícil saber o que... saber o que... O que gastar de recurso Porque os recursos são tão limitados O que eu não tenho de equipamento, hein? Eu não tenho nenhuma bota e nem armadura Não, armadura eu tenho Eu não tenho bota Volta eu tenho Eu não tenho luva Não tenho luz Foda não dá pra saber se as coisas são melhores do que as que eu tenho Caralho, tem a daga de 80 mil dinheiros Puta que pariu Tem o chapéu do Bloodborne Comprar o chapéu do Bloodborne Eu vou pushed Jogo bugou de novo, ai meu deus Jogo não para de bugar Hum, eu vou comprar a Chapeca do Bloodborne Ah não tenho máscara, posso comprar uma máscara ainda A única máscara que tem aqui é... Vamos para aí então né Agora só a própria Bloodborne O que o Dupe tem? Desastre infeliz Desastre infeliz Por porcento de saúde reduzida vai aumentar 0.5 de ataque Impressão de poção É muito difícil entender o que está acontecendo Por que o upgrade nessa coisa é tão mais caro? Isso aqui é 1.200, isso aqui é 3.000 Ah, talvez eu vou gastar outro, vou gastar, vou fazer mais 3 pontos, mais 3, mais 3! Ah, agora já vai para outra Ah, agora eu tenho que gastar outra pedra Então vou começar a ocupar essa aqui Segura, 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 não vou não, não vou não Pedro, 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 Leão! Obrigado, você é um idiota Bom! Bom! Vamos tentar de novo? Vamos! Cada um vou trazer de um além de Ben 10, é Eu não salvei né? E ai chat, como é que foi o dia de vocês? Mas eu preciso contar uma coisa Eu nunca assisti sequer um episódio de Ben 10 Eu tomei dano, eu tomei dano de queda por acaso E ai Darib E ai Darib Scooby-Doo Scooby-Doo SA também nunca assisti Ben 10, o senhor Lucas falou Você é boomer né? É, não Eu já era muito velho para assistir Ben 10 Não é da minha época mais Tipo, eu conheço 3 espiãs demais Ben 10 Mas... Ben 10 eu não cheguei a assistir ele E também porque eu não tinha TV a cabo na época também Eu acho que eu não sei se passava na TV aberta Seu tubarão Tubarão nem era tão bom assim E ai E ai E ai E ai E ai Esses espiãs não trocavam para se bater na época Pode ser Porque eu também não via Passava na Globo dos espiãs demais Eu acho que tipo, eu via quando eu tava almoçando Tipo, eu voltava da escola E tava almoçando Eu tava no colegial, eu acho Ai ligava a TV pra assistir alguma coisa enquanto eu almoçava E tava passando isso, talvez De que ano é? Porque eu Com a certeza que eu assistia isso quando eu tava no colégio Já Super Shock é top, Super Shock é muito bom Super Shock eu assisti na TV Billy e Mandy eu não assisti porque era da Cartoon Não tinha Cartoon em casa 2009, 2010 Tão, não, tô, 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 tô Tinha saído do colégio já 2009, 2010 eu tava na faculdade já 2009, 2010 2009, 2010 Tava, vixi, tava, tava Vixi 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 Tipo, tem vários desenhos que eu não assisti Desenhos do Cartoon, dessa época eu não assisti nenhum Tipo, Billy e Mandy Padrinhos Mágicos É... Camp Laszlo É, eu assisti um pouco de Mansão Foster Mas bem pouco É... É... Porque eu não tinha Cartoon em casa Vaca e o Fran eu assistia Vaca e o Fran eu assisti Vaca e o Fran eu assisti Então, Bob Esponja eu vim muito pouco Bob Esponja A minha exposição Bob Esponja foi muito, muito curta Ah, eu tinha que descer primeiro né Não, na Gosma É francês, Três Espinas Demais? É incrível. Fudência ou... Não, não. Fudência ou... Eu tava no primeiro ano de dificuldade, em 2002. Então eu tava... Eu provavelmente assistia na TV ainda. Porque eu morava na minha casa antiga. É porque nem chamam mais colegial hoje em dia, né? Nem fala mais colegial hoje em dia. No meu tempo... Oh, caralho. Tem 23 anos e eu vi uma conversa. Eu sinto que não tem que me sentir velho. É. É, seja bem-vindo. Ainda que... Ainda que eu... Pra uma pessoa que tem a idade que eu tenho, eu me considero bem jovem. Na verdade. Conseguiu passar a casa do Hamilton. Adeus Hamilton. Ai. Agora é a casa de quem? Um armazém desperdiçado. Wow, tem barris explosivos aqui. Boom. Sim. Meu Deus, armário elegante. Onde você tá carregando esse armário, minha filha? Me explica. Ah, me namoro de 92. Comento coisas da Copa de 94 com ela que eu esqueço que ela tinha dois anos na época. Eu assisti a Copa de 94. Por que os 2D parecem feitos em flash e não consegui jogar assim? É porque é um jogo feito com o orçamento que os cara tem, né? É os índio. Índio games. Mas não acho o jogo não. Eu acho, na verdade, o estilo até que é interessantinho dele. Até que acho bonitinho. Assim, só a interface dele é extremamente derivativa, né? É tipo, muito Copa de Sousa. Assim, muito demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uou, olha a língua, olha a língua. Ela jogou cocô em mim, chat. Ih, caralho. Tem um fantasma, tem um fantasma. Fantasma molusco. Quando você mata um tango, ele droppa a frente, sim. Nyeh. Nyeh. Obrigado. Uou, olha a língua. Ih, caralho. Tá com cheiro de bossa, porra, aqui, hein. Abriu um atalho. Tá fedendo a bossa. Esse jogo é sobre o que? Esse jogo é uma buscação. Buscação e cambalhotagem. Sony. Ah, não. Tem um bicho escroto. A gente já tava perto do save point? Cara, o foda é que eu entro nessas áreas, essas áreas, áreas internas e, tipo, eu sumo. Que bosta de mapa, sabe? Ahn, talentos. Não vou gastar ainda, porque eu sou muito mão de vaca. Temática é darks. É sinistrice. Ô, capso. Vamos subir aí? Que tal? Obrigado. Caralho, laser. Caralho, laser. Para de jogar cocô em mim. Ei, caralho, tomei um soco. Vou tomar. Eita, porra. Que? Oi? Misericórdia, hein? Por que você não usa os pontos de habilidade? Porque eu sou acumulador de pontos. Eu tenho esse problema muito sério, eu sou muito acumulador de pontos. Ai! 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 Ai, porra. Isso é foda esse jogo. O sinal esconde muito inimigo. Isso não é legal. Isso não é legal. Eu não perdi. É verdade. Tchau. Tchau. É, não... Ah, por aqui não deu problema ainda, ô Sônia. Ah, foi melhorada a Sotusar Cherry? Talvez. Eu não joguei muito Sotusar Cherry. porque eu não gostei do jogo não vamos morrer por favor vamos passar o Edzinho né? porra, é verdade cadê o Edzinho? Edzinho, hora do Edzinho boa noite, segui o Edzinho não tem nada pra cá pra cá tem um monstro veneno do ódio foda cara, a parte de dentro não tem mapa bicho que bosta olha, não tem, não tem, não tem mapa na parte de dentro, por que? faz o menor sentido isso cara e aí fica e aí 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 Boa noite André, estou indo, estou indo, essa build de faca está até divertido jogar com as saquinhas, vou ser sincero, eu não sei, depois se eu completar a árvore de skills da faca, eu não sei que arma que eu vou pegar, para brincar. Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Eu assisti o filme do Borat primeiro quando saiu Eu tenho curiosidade de ver de novo, se eu ainda achei engraçado hoje em dia Boa noite Boa noite, que milagre Boa noite 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 Agora eu posso pedir ataque de cometa Vamos fazer o que? Rotação da lua cheia Use como giratório 4 golpes pelo giro crescente Descendo a maduração e de vazão Mental dano base No máximo Coisas Arcan Adrenalina Isso aqui parece bom O que significa negativo é Quando eu jogo item Quando eu estou no ar Não parece tão bom assim Estâmina Estâmina Que parada engraçada Estâmina Estâmina Tudo bem Poderia me indicar Bandas japonesas com uma pegada de rock Se souber alguma Ultimamente tenho escutado Tou Estou em busca de uma banda parecida Te Te Apóstrofe Aumentar a vida no máximo Aumentar a vida no máximo Aumenta o número de itens Pode ser transportados Quero Aben Para me Aumentar a vida no sums Aumentar a vida no máximo Eu gosto muito do mergulho aéreo. Vou botar ponto nele... e vou... Vou comprar isso, pronto. Até agora, tem a árvore inteira de faca. Qual é a pegada? Ramos a mal A pegada do jogo É tipo Buscação inspirada no Bloodborne Basicamente Essencialmente Vou deixar um pontinho Vou deixar um pontinho sobrando Caralho, tem outra voadora agora Vixe Maria Vixe Maria É muita voadora essa mulher Queria muito ter um mapa aqui dentro Puta que pariu Que ódio não ter mapa Agora eu tô tudo perdido Nessa porra Eu vim daqui, não foi? Acho que eu vim daqui É, eu vim daqui sim Hum É muita treta Vixe, pois é Nem vi que tem Eu peguei Opa Ah, ah Quase explodi Quase explodi Jesus Cristo Ai Olha que bosta Tipo, o cenário fica Me bloqueando, cara Eu não acho isso interessante Nem divertido Nem nada Do gênero Acho que é só meio bosta Isso é dificuldade Totalmente artificial Não tem nada Não tem nada me explorar só aqui nesse lugar. Agora, como é que eu vou embora? Por aqui. Ah, tinha um save point aqui. Ou ele já tinha, já tinha. Bom, enfim. Inspiração de Bloodborne nesse jogo é inspiração boa, boa, ou é tipo Genshin Impact? Depende. Acho que tematicamente é ok a inspiração, não tem problema nenhum. Mas... Ah, não, isso aqui... Cara, eu tô completamente perdido. Eu odeio estar perdido nesses jogos. Ainda mais quando eu não acho... Porque, tipo, nesse tipo de jogo, você tem que gostar de se perder, na verdade. Você tem que gostar de se perder, né? E não é o que tá acontecendo. Tem alguns jogos desse tipo em que eu não gosto de me perder. Por exemplo, esse. Por exemplo, Hollow Knight. Tchau, 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 tchau. Ai, tomei um tinta na cara. É, carry on. O carry on é meio fácil de perder. Assim, também tem uma coisa que é mais fácil de você se perder. Quando você tá, tipo, streamando. Tem que, tipo, ler o chat, pensar em outras coisas e não focar totalmente no jogo, né? É, tipo, ler o chat, pensar em outras coisas. É, tipo, ler o chat. 있는, tipo, ler o chat. Vai lá. Por exemplo, ler o chat. Senão, por exemplo, ler o chat. Corram. Imagina a Sous Fungatcha, é Nioh, o Karranka respondeu ali O que me afastou de Nioh é porque ele é Sous Fungatcha, basicamente Isso me irritou um pouco Fingo 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 Bom, peguei outra pedra de upgrade, número 2, bom, bom. Poder fazer upgrade em Natal, mas eu sempre venho. Xavani, eu escuto também difícil. Eu comecei uma run de Nioh, e aí eu me cansei tão rápido dele. Me cansei bem rápido. Máscara de pênis pretas. Esses jogos de não te levar mais em conta visual do Wii, eu concordo. Eles passam uma sensação de bootleg e baratos de Souls 2D. Eu concordo, concordo totalmente. Acho isso muito, muito, é um grande detrimento à qualidade do jogo. Que não é ruim. Porque definitivamente não é ruim. Ah, eu dei a volta, que interessante. Isso quer dizer que eu já fiz tudo o que tinha aqui embaixo, aparentemente. Ei, Lua, tudo bom? Ele é gostoso de jogar, sim, ele é gostoso de jogar. Ih, caralho. Agora o músico trovejou. Tá chovendo. Quer dizer que vai ter boss. Vou voltar. Mesmo porque eu vou passar de nível agora. Se eu não morrer. Iêêêê. Onde que tinha? Onde que tinha? Tinha um save por aqui, né? Tinha um save aqui, que eu tô ligado. Aqui dentro. Estamos indo, Lua. Estamos indo. Tira no PC. Tira no PC. Tem um save, se eu não me engano, aqui. Tem algum lugar aqui. Sabe quem é uma bosta? Outra coisa. Tipo, se tivesse, se ficasse aceso direto, eu saberia que eu já passei por esse lugar. E aí, seria muito fácil, muito bom, né? Vou dar pra fazer perigo nas minhas armas. Mas, então, como ele aparece apagado o save point. Eu não sei se eu... Eu não tenho certeza se eu passei por esse lugar ou não. Agora. Ahn... Magia? Eu perco em magia e em arcano. Meio que foda-se, né? Essa daga é melhor em tudo. Talvez eu equipe ela só. Ok. Eu perco o efeito de veneno? Mas dane-se. Chanteão que eu nunca joguei. Dizem que é bom e eu nunca joguei. Tem escala de status nas armas? No sentido de você... Os atributos interferirem nas armas? Não porque não tem atributos nesse jogo. Só tem status das armas e habilidades na árvore de habilidade. Talvez eu devesse botar veneno nessa arma também. Porque, né? Porra, veneninho é tão bom. Vamos sem agora, vai. Vamos sem veneninho. Falou... Vamos nesse boss aí. Que é o pilord da maré? É. Eita. Eita, porra. Ai. O cenário tá me bloqueando. Por quê? Eita, eu não é? Ei, o sol, ó. Ai, cara. Ai. Ai". Ai. 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 E a segunda forma. Assim, se tivesse com mais umas poçãozinha, ia. Queria falar não, vou até voltar na loja, comprar mais poção. Está tendo o frame drop sim, está. Será que eu boto mais um sanguinho aqui? Hum... Não, estou muito mão de vaca. Não, não. Não, não. Não sei porque eu estou topando tanto frame. Não. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, voltei para algum lugar. Tá pingando alguma coisa. Save. Yeah. Chat, eu vou lá pegar os meus elásticos. Eu vou passar um adzinho. Certo? Vou pegar meus elásticos. E eu já volto. Parece bom? Vamos lá. E aí, por que eu fui escovar o dente de novo? Porque eu fui na cozinha, os meus elásticos estavam na sala. É o que eu fui fazer, eu fui pegar os elásticos, eu falei, vou aproveitar, vou na cozinha e vou tomar alguma coisa, né? Só que o que aconteceu. Só que o que aconteceu na cozinha, na cozinha tinha um pão de queijo. O que eu fiz de tarde? E aí, Bruno, tudo bom? Eu fiz pão de queijo de tarde, sobrou um. Que porra é essa? Sobrou um. Falei, vou comer. Vou comer um pãozinho de queijo, né? Porra, caralho! E aí, é... Eu falei, vou comer. Só que enquanto eu punho o pão de queijo na minha boca, o que que aconteceu? Falei, puta que pariu. Vou sujar o dente de novo. E aí, eu falei, porra, já era, né? Acabou pra mim. Aí, eu preciso comprar mais e tem de cura. Desconto do Situário 1. Aí, eu fiz coragem de novo. E colocou a porcaria do elástico. Essa é a minha história. Não, não vou mais, cara. Daqui, daqui, pra dormir, não faço mais lanchinho, não. Eu não gosto de comer de noite, na verdade. Eu evito, eu evito o máximo comer tarde. Caralho! Ok, tudo aqui tá me dando muito dano. Ah! 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 Ta-da! Eita porra, o meu lance, o meu lance é, é, puta que pariu, meu lance é puta que pariu, meu lance é puta que pariu, meu lance é que eu, meu lance é que eu, eu fico vendo, vídeo de gente comendo, agora tem que ficar acordado até muito tarde, assim, assim eu só sei a minha fome, da madrugada, puta que pariu, RR Jabuti, é, mas melhora, a boa notícia é que só melhora, caralho, o Adrk Machado, só melhora. Você ta comendo um pão carne moída? Hoje eu vi o vídeo de uma, de uma youtuber japonesa que, o lance dela, ela faz vídeo só comendo assim, e falando de coisas aleatórias, E ela tomou de café da manhã, ela fez duas torradas, grandonas assim, com molho, molho bolonhesa, e molho bolonhesa e queijo em cima, parecia bem bom. Ah, 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 ah Ahn! O nome dela é Okananana. Okananako... Okananako. O nome dela. Eu sei que você está bem. Caralho, tomei um... Um corte anime... Na boca. Eu sei que você está bem. Eu sei que você está bem. Pela puta! Pela puta! Tem mais uns malucos aqui. Nanako. É, Nanako. Eu sei que você está bem. Malatá. Ouro. Não tem legenda, eu acho, Miyazaki. Então, ontem... Vocês também não conseguem crer que amanhã já é quarta? Ontem eu estava achando que já era terça. Então, assim, a minha noção de tempo está completamente maluca. Completamente maluca. Eita porra. Aqui era só um ninho de... Ninho de rato. Não dá nem para avançar. Ok. Bem entendi. Speedrun strats entrando no cenário. Não. Manhã tem vértice. Supostamente, amanhã tem vértice. Super Evil Cesar. Que não é tão evil assim porque ele deu um sub no nosso canal. Muito obrigado Blue Sub. Seja bem-vindo. Tem governificatores com todas as suas expansões. Pode ser considerado um dos jogos mais representativos da franquia. Em que sentido? Em que sentido, Machado? Ah, caralho! Filha da puta! Ah, fanservice, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Tipo, para mim, o FIFA é bom não simplesmente para fanservice. Mas é porque ele faz homenagens muito boas a Final Fantasy. Para mim. Sabe? Ele é muito respeitoso com o legado de Final Fantasy. Eu acho. Obrigado, Cesar. Não esqueça de entrar no nosso Discord. Ouvi o dash do Shoji Meguro. Que te falei que eu vi na época e saiu. Foi muito bom. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Eu tenho um digaificador de novo, eu tenho um digaificador de novo. Você pode experimentar ele. Literalmente de graça. Que eu vou experimentar. Literalmente de graça. Com certeza. De novo, velho. Ah, a gente não entende, não rolou comigo. Ah, ok. Justo. Acontece. Aliás, entrou um conteúdo tão legal no Office 14, tão interessante. Agora, com um patch novo. Gostei muito do dash de cachorro, mas eu fiquei triste quando tive a menção que eu já peguei. Pois é. E o Shadow Tower? Não. Acho que não. Não. E esse time de dash, alguma chance de rolar um dash de massa fumitacada é a mais difícil, eu acho. Não é um, não é um, não é um compostor tão proeminente. Mas nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Nunca diga nunca. O meu dash que eu queria muito fazer, eu queria fazer dois dashs que eu queria fazer muito. O primeiro deles é o de... O quê? FIVA 14. Que eu acho que, infelizmente, nunca vai acontecer. É... E o outro é de Nier. Que eu também acho que nunca vai acontecer. Mas tal é a vida, né? Porque eu, de verdade, assim... Acho que ele merecia um dash. Porque eu acho, de verdade, que ele é... Ele tem momentos que ele é o melhor Final Fantasy... Um dos melhores Final Fantasy. Não o melhor. Não vou falar que ele é o melhor Final Fantasy, não. Mas ele é um dos melhores Final Fantasy, assim. Especialmente em Shadowbringers, que é a expansão mais recente. Nier como jogo, não como franquia. Como jogo. É, o Nier é por causa da versão definitiva. Mas eles teriam que jogar, eu acho que a versão original também. Não, o problema, ô, Sr. Lucas, é que... O problema é que MMO, né? MMO não é um jogo que você... O jogo que você precisa ler... Sim. Né? É um processo e tal. É um rolê. É todo um rolê, né? É todo um rolê. Felizmente, eu não contaria com essa possibilidade. Porque acho que até o pessoal... Acho que o Sushi, o... O Sushi e o... André... André não, perdão. Rafa. Eles começaram a jogar até, mas eles jogaram bem pouquinho. E acho que talvez eles... Acho que eles já desanimaram. E tipo, não... Né? Enfim. Tensi, devo passar dois zeros, por exemplo. São as pequenas derrotas da vida que a gente tem que aprender a aceitar, assim. No meu caso. Estou cuidando. Não, exatamente... Não, não. Não, não. Ah, eu já disse que era um mundo... O que é isso? É, então, eu nem acho, tipo, o lance do Final Fantasy que eu acho que é, tipo, eu acho que no 2.0, que é o Rumbleborn, que é o jogo base, ele é ok, ele é um MMO legal e ele é um MMO bom se você gosta de Final Fantasy, por causa de todas as referências, todo não sei o que. Só que o lance que eu acho que ele só melhora, assim, com o tempo. Ele dá, a segunda expansão eu não acho ela tão boa, mas eu acho que o jogo só melhora com o tempo, de modo geral, em linhas gerais. E, tipo, eu fiz todo o conteúdo de história dele, de história, só, em um ano, menos de um ano. E eu, tipo... Obviamente eu não joguei um ano seguido, mas... Eu fiz aproveitando bem o conteúdo, assim, sabe? Fiz várias essas paradas que não são de história e tal. Caralho, eu tô quase morto! Não, filha da puta! Eu vou desistir desse jogo, eu acho. Lá de MC, gosto. Muito. Recomendou começar por onde? Cara, por qualquer um. Pelo que você tiver em mão. Ou três... Ou três, ou quatro, ou cinco, eu acho. Tanto faz. Tem gente que não gosta muito do quatro. Eu gosto do quatro. Mas se você quer algo mais... Ô, caralho! Se você quer algo mais tradicional, assim... Ou três, ou cinco. O DMC é o DMC Reboot, ele é um jogo bom. Não, tem bastante gente que prefere o DMC da Ninja Theory. Eu não acho ele algo ruim de maneira alguma. Acho ele inferior aos... Aos... Ah, sei que tava aqui, né? Seu filha da puta. É, acho ele inferior aos... Aos DMCs... Na média da... Da capa. Eu colocaria ele... Eu colocaria ele acima do DMC 1 e do DMC 2. É... E abaixo do três, do quatro e do cinco. Mas tem muita gente que acha que é o meu preferido. E tem como preferido, né? E acho que é super válido, seriamente válido. Eu acho que ele faz muitas coisas bem. Inclusive. Tem o DMC 5, tem o melhor sistema de combate do Hack'n'Slash? Não. Esse título vai pra God Hand. Ainda não fizeram um Hack'n'Slash com um sistema de luta melhor do que o God Hand. E eu nem tô sendo herônico, assim. Anel de folha de ouro. Tipo, ah, 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 ah. Olha lá, eu tenho gol falando de God Hand, mas... O, o... O God Hand tem um sistema de batalha muito bom. Muito, muito, muito bom. É um jogo de Play 2. Feito com um orçamento de três pacotes de bolacha Maria. No máximo. Ele é meio que o jogo de despedida da Clover, da Cap'n'Slash. Antes deles saírem da Cap'n'Slash. Da Cap'n'Slash, vamos fechar eles. E ele é muito bom. Tipo, ah, quem diga que foi chave de ouro, quem diga que foi chave de bosta, né? Porque ele é um jogo que realmente é complicado, assim. Ele é um jogo que é meio feio. É um jogo que... Ele tem muita coisa jogando contra ele, né? Na verdade, o God Hand. Para a mecânica incrível que ele tem... Oh, caralho! Oh, caralho! Oh, caralho! Ai... Ah, filho da puta! Cara, o sistema de dificuldade dinâmica do God Hand é muito bom. Muito bom. O fato de que ele tem... Ele tem... Ele tem... Ele tem... Difficuldade dinâmica. Todo o moveset, todos os golpes, todos os botões e combinações de botões do Dini são... São... Personalizáveis. E a... E a lista de golpes é gigantesca. Os especiais, tem várias opções de especiais e todos eles são muito legais. A trilha sonora é muito da hora. A história não faz o menor sentido. Isso... Isso é uma... É um elogio. Tem os anões... Tem os anões do Sentai. Isso não clicou. É um jogo feio. Eu acho que ele é um jogo feio. Lembra que eu tô no Ken, sim. O Turoquim do PSD é bom. Eu joguei muito pouquinho. Joguei só a demo. Não sei dizer. O Turoquim. Chega, 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 acabou, acabou, chega desse show. Chega desse jogo. Oi, caralho, vou esconder a minha vergonha, porque a minha cama aqui atrás está um nojo. Desarrumada. Se eu tivesse com o meu Play 2 facilmente acessível aqui, eu jogaria God Hand. Mas deixa eu fazer uma runzinha de raids. Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Pipipipipipipipi, cadê o... aqui. Redes é um jogo muito bom, cara. Que tal? 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 Que tal, cara. Eu podia jogar Fifa, mas vocês não vão querer ver eu jogar Fifa, né? Infelizmente. Eu joguei... Eu terminei quantas vezes? Duas. Só duas. Só duas veizinhas. O canal GameScore Inspire virou só de redes, aí eu não costumo ver, eu não costumo lê-la. Obrigado, Naração, por mudar o jogo. Eu não tinha mudado, não. Obrigado.